Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estava buscando, entro na área e defino por cima do goleiro. Sadeus conseguiu conseguir o primeiro gol do time. A gente está ali para isso. Tive a felicidade de deslocar o goleiro, vi o posicionamento dele e fiz o segundo gol. Para nós dava uma tranquilidade porque eles tinham acabado de empatar. O segundo gol é uma bola. Fica de rebote. Eu posso controlar e dar um punta só para a área e fazer um gol. Conseguimos uma vitória mais importante. Agora descansar e passar o próximo jogo. Música